Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal, pois temos uma pré-viagem, né? É domingão, manhãzinha, estou indo para a pizzaria já ajeitar as massas, ajeitar as coisas para deixar tudo pronto para a noite, né? Porque hoje a gente tem que ir embora mais cedo, porque temos o nosso voo em Presidente Prudente às 5h, acho que é, 5h10, uma coisa assim. Então eu tenho que deixar tudo pronto na pizzaria, à noite, porque senão não dá tempo de a gente fazer tudo. E a gente pretende sair daqui um pouquinho mais cedo. Vamos ver como vai ser, a gente tem que estar lá pelo menos umas 4h, né? Para deixar tudo prontinho. Chegando aqui na pizzaria, eu já vim aqui, já tirei a mussarela para dar uma crescida um pouquinho, porque senão fica muito dura para ralar as coisas daqui, vamos fazer a nossa massa, deixar tudo no jeito para mais tarde, né? Eu vou parar lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto